Da minha boca só queria um beijo Usar o meu corpo pra matar seu desejo Mas jogou sujo e jurou seu amor Meu coração carente se enganou Tudo bem, eu achava que tinha encontrado amor Tudo bem, mais uma vez alguém me enganou Tava na cara que era fake news Meu coração otário que se iludiu Tava na cara que era fake news Meu coração otário foi lá e caiu Da minha boca só queria um beijo Usar o meu corpo pra matar seu desejo Mas jogou sujo e jurou seu amor Meu coração carente se enganou Tudo bem, eu achava que tinha encontrado amor Tudo bem, mais uma vez alguém me enganou Tava na cara que era fake news Meu coração otário que se iludiu Tava na cara que era fake news Meu coração otário foi lá e caiu Tava na cara que era fake news Meu coração otário que se iludiu Tava na cara que era fake news Meu coração otário foi lá e caiu Tava na cara que era fake news Meu coração otário que se iludiu Tava na cara que era fake news Eu não tinha encontrado amor E eu achava que tinha encontrado amor Tudo bem, mas uma vez alguém me enganou Tava na cara que era fake news Meu coração otário que se iludiu Tava na cara que era fake news Meu coração otário foi lá e caiu Tava na cara que era fake news Meu coração otário que se iludiu Tava na cara que era fake news Meu coração otário foi lá e caiu Tava na cara que era fake news